Fala galera do pedal! Estamos aqui hoje na bicicletaria Bike Shop, aqui em Itapuã e a gente está tendo a oportunidade de conhecer essa bike aqui, ela mesmo, bichona, é a O de Potência Então olha só, é uma bike que é o sonho de muitos ciclistas, inclusive do meu Vocês querem saber por quê? Para começar, é uma bicicleta extremamente leve para os padrões de peso atuais ela vem com 23,9 kg e ela tem esse motor aqui, da Shimano, o T801 que tem 250 watts de potência e ela está toda equipada com o grupo Deore XT, só que vocês estão percebendo que não tem cabo aqui não, é eletrônico e o legal desse eletrônico é que como ele tem a bateria você não tem que ficar carregando aquelas baterias extra assim, igual eu carrego aqui da Dupro, você não precisa, porque a bike mesmo já vai alimentar esse sistema e além de mais, ele é automático, então quer dizer que a própria bicicleta, ela passa a marcha sozinha, tá vendo só que legal, que luxo, então assim, é uma bicicleta que parece ser muito gostosa de guiar e ela tem tudo de moderno, então isso aqui ó, quer dizer que você não precisa fazer nenhum upgrade, ela já vem tudo de bom, então olha só, vocês estão vendo aqui que tem um canote retrátil, deixa eu ficar aqui atrás para não atrapalhar, é é, eu tenho um canote retrátil, a suspensão Fox 38 de 160, então isso aqui para quem quer descer aquela montanha, ela já é uma bicicleta para Enduro, ela já vem com para-lama preparada, os freios, são freio, são freio XT também, regulável, as rodas dela, são essas H1900 Hybrid, aqui tá vendo o cubo dela também ó, qual que é, olha aqui o tamanho, olha o tamanho do disco de freio aqui, então ela tem tudo que você precisa, sem você precisar fazer o upgrade, ela já vem praticamente pronta, agora olha aqui, também da Fox, tá vendo só que legal, então vai agradar muito aqueles que dispuserem e tiverem condições de comprar essa bicicleta, para que certamente ela irá se satisfazer, e aqui está onde liga o motor dela, deixa eu ver se é aqui ou se é aqui em cima, ah foi, então aqui tem as informações configuradas atrás dela, os pneus bem cravudos, estão vendo aqui ó, pneus Max, bem cravudo mesmo, vamos ver se o da frente tem um desenho diferente, são o mesmo, é o mesmo desenho, é o mesmo desenho, é o mesmo desenho, e aí vocês teriam uma bike dessa? Eu com certeza seria a minha bike, então digam aí nos comentários, se vocês quiserem saber o preço dessa bicicleta, ela já está em promoção no site da loja, então vou colocar aqui embaixo o link na descrição para vocês acessarem, mas se vocês dierem aqui na bicicletaria e procurarem a Patrícia, ela irá fazer uma condição melhor ainda, mais especial para vocês, basta dizer que assistiram ao vídeo aqui em nosso canal, no Pedal Sem Stress. E aí galera ó, vamos fazer um test drive nela agora, ver como ela vai, primeiro eu estou vendo aqui que eu estou no nível 4, deixa eu ver se dá para virar aqui, o interessante é que ela não dá aquele arranque muito grande de início, então assim, pelo que eu vi até em alguns vídeos, ela é progressiva, essa parte né, ela é progressiva, então ela vai te ajudando progressivamente a partir do momento que você aumenta a intensidade do pedal, então vamos lá, mudar aqui manualmente primeiro ó, toquezinho mínimo, esse cliquezinho que vocês estão ouvindo aí, vamos ver, vamos ver se eu consigo ver a assistência dela, por desconhecimento nesse momento eu não estava com a assistência ligada, apenas as marchas que iam trocando automaticamente conforme os bifes que vocês vão ouvir, aí agora ela já diminuiu esse cliquezinho, é que ela já está diminuindo as marchas, porque coloquei força aqui, eu estou com sapatilha né, com pedal normal, muito boa a estabilidade, controle dela, aí, cada cliquezinho que vocês ouvem aí, vou ver ela passando a marcha sozinha, vou voltar aqui agora, ah, deixa eu subir aqui para ver, nesse visor que tem aí do lado direito, ela também vai mostrando a marcha que está, sendo que a marcha 1 é o do cog maior e a marcha 12 é do cog menor de 10 peões, pelo menos esse desconhecimento deu para perceber que é possível sim carregar bicicleta quando acabar a bateria né, porque ela é um pouco mais pesada sim, mas quem tem o preparo físico razoável, consegue levar de boa, baixando mais aqui um pouquinho, aqui ó, estou vendo praticamente uma bike normal para o controle ó, vamos ver a paradinha aqui, o que que ela faz ó, já pensou? ia ser o terreno mais caro que eu ia comprar, se eu caísse aqui que você está acostumado com ela, e aí, Lucão, quer dar uma volta também? só dar uma voltinha rápida, quero ver aonde... precisa mostrar só o marcador Alex, não, eu quero mudar o ponto de ajuda dela, vamos lá? vamos lá, vamos lá! vamos lá! vamos lá! vamos lá! Ela passa essa marcha sozinha? Passa, passa sozinha Dá uma olhadinha aí Olha o Lucão aí Cuidado com o carro aí, Lucão Olha o carro aí, Lucão Você sabe onde que aumenta a assistência aqui? Tá, tá off Ah, então tá usando só o peso da bicicleta mesmo? Aqui ó Ah tá, é eco, off Tá no off, eco, modo econômico, o trail e o boost Que é o mais Ah tá Ah, então agora que tá assistido Ah, tá azul ali agora Ah tá não, que eu fiz força aqui pra caramba Então aqui ela tem as funções, ó Eco, trail, boost Então a gente andou até agora no off, né? Então agora eu vou experimentar aqui no eco Como que vai ser a assistência? Ah, já é outra coisa Aí aqui ela já tá ajudando No eco, passeio Agora ó, mudei pro trail Olha, ela deu um impulso legal agora, hein? Ó, trail Não vou passar Aqui ó, já tá passando de marcha automaticamente Tá na nona Vou frear aqui Por causa dessa travessia Aqui ó, deixa eu dar uma Deixa eu pegar essa roda aqui Pegar o boost Conforme eu vou pedalar, ó Cheguei a 32, ó 33, então quer dizer que o motor não me ajuda mais O motor ajuda só até 32, ó 28, 31 30 O motor tá me ajudando Não dá pra dropar Tô com medo de dropar aqui Porque eu tô solto no pedal, né? Aí é outra coisa É claro que no boost Ele vai Gastar mais bateria, né? Opa Bom, vai, né? Bom, vai, né? Andando aqui no eco Pegar esse trechinho pequeno aqui De contramão Agora, ó 25 Agora eu botei no boost O motor tá atuando 28, 31 32 Agora, a partir daqui Tá por minha conta Tô a 33 Então tô na minha perna Aí, diminuir Apaixonei, gente É, o Lucão esperando que eu venha de lá Tá me esperando que eu venha desse lado aí, Lucão? Aqui, Lucão Aqui, experimenta aí, ó O eco já é suficiente? O eco, é Nessa rua o eco vai ser suficiente E vai passar sozinho, é mágico? Passa Aí, se você quiser trocar Aí, você bota aqui no boost Vem cá Aí, agora o Lucão também vai querer ela assistida, né? Lá vai ele, ó Lá vem o Lucão É, é um absurdo É um absurdo E você foi só no eco, né? Não, eu fui no boost Ah, botou no boost Caraca, ela voa Cara Ah, quero mais Ó, naquela hora eu fui só no... Só no... Eu tava sentindo pesada, cara É, é boa Hein, galera? Primeira volta Eu fiquei meio trollado Eu tô vendo... É Eu tô fazendo força Tô fazendo força aqui E vi Tô vendo assim Puxa Caramba Mas não, era porque tava desligado A gente não estava sobendo ainda Como que ela liga Deixa eu pegar agora uma parte aqui É Então agora eu tô no eco Então quando ele conta aqui, ó Eu tô na oitava Ele conta do maior Para o menor, né? Ah, é o barulhinho do motor ajudando Deixa eu ver se eu consigo simular alguma coisa aqui Pouca coisa, né? Tô no eco Ah, não passa aqui não Passa não Pra fazer esse controle que eu tô vendo aqui Os seus 23 quilos Eu já sinto que pesa Então Muito boa a bicicleta, gente Apaixonado Aqui, ó O modo eco Ela vai de boa Bom, né? E aí, Lucão, o que você achou da bike? Olha, é coisa de outro mundo Você pedala e ela te empurra É como se tivesse Trocentos ventos Te empurrando pra ver Mas empurrando muito Aquele caminho Aquele projeto Caminho do vento, né? Só a descida e vento a favor Exatamente É absurdo, gente Você só pedala e o negócio te empurra mesmo Então, é isso aí, ó Mais uma Uma Você segura aqui, por gentileza Mais uma visão aqui Na bike, né? Aqui já no ambiente externo Bom demais, gente Então, assim, ó Recomendo comprar, cara Se você se dispusesse desse valor Você compraria? Com certeza Isso aqui é outra coisa Não vai te impedir de pedalar Pelo contrário Vai te projetar a outros lugares É isso Isso Não, eu também teria Porque, assim Barato não tá Mas ela tem bastante coisa Que você precisa Então, aqui tem o melhor dos mundos Aqui pra ela, né? Então, você tem o equipamento de ponta Você tem Você tem uma suspensão De ponta Tanto atrás Como na frente Você tem o motor De ponta da Shimano Você tem aqui, ó O seu canote retrátil Você tem aqui O câmbio eletrônico E se eletrônico é pouco pra você É automático Onde que eu... Pessoal Só pra vocês entenderem É automático Aqui o negócio Esse é o enredo, galera Isso aqui é bom demais Então, ali Eu passei ali E eu pedalei até 33 km Então, até 32 km Era assistência 33 km Estava por minha conta E quando chega Essa velocidade Ela vai e corta Então, ó Gostamos demais, né, Lucão? Muito bom Muito bom É outra coisa Então, é isso aí, galera Então, vocês desculpem Algum barulho Porque a gente não Não tem a lapela, né? A gente não tem esse equipamento Mas eu acho que o básico Deu pra mostrar Então, é isso aí, gente Então, aqueles que gostaram Dê um joinha Aqueles que não são inscritos Se inscrevam no nosso canal Comente aí Compartilhe Até a próxima, pessoal Valeu! Golpe demais, caralho! Tchau!